o alô pessoal do canal eu sou o adjan investidor de criptomoedas há pelo menos 39 mil meses de dias então pessoal olha só pessoal esse vídeo aqui é para quem tá agora agora dia 18 do 5 às 11 e 18 da manhã tá bom esse vídeo é para agora vou dar dica de três moedetas que estão aí ó ó maravilhosa mas o que que é isso eu gosto mas o que que é isso eu vou mostrar para vocês agora tá pessoal vamos começar aqui vamos entrar aqui na baile se smart tá bom pessoal opa pessoal antes de mais nada eu quero pedir que você se inscreva no meu canal aqui ó eu te ajudo esse bonequinho aqui lindo maravilhoso você se inscreve no meu canal por favor dá esse apoio se inscreva no meu instagram também pessoal dá esse apoio o meu instagram também está aí começando tá bom pessoal eu criei o instagram do meu canal e eu vou dar dicas maravilhosas lá no instagram esse canal aqui é para ajudar você a ganhar din din assim vai nesse baile nesse cadê a baile nesse aqui a primeira moeda e é a sol pessoal a sol a sol tá vamos lá dar uma olhada na sol vamos dar uma olhada na sol mas o que que é é isso ao gosto ó a sol é vamos aqui dar uma olhada conferida aqui como que tá sol e está fazendo sol e está fazendo chuva vai da praia e vamos lá pessoal aqui ó vou colocar aqui sol 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 que é da nossa solana aqui ó sol barra o sdt e vamos aqui e você que não é inscrito no instagram vai lá pessoal link na descrição se inscreve no meu instagram eu vou criei um instagram novo aí e tá precisando de gente lá para alimentar ele olha aqui pessoal olha aqui o gráfico da sol que gráfico maravilhoso aqui em cima da média de oito tá bom tá aí eu criei duas média eu criei a média de oito e a média de nove e a média de 21 e ela tá aqui em cima uma maravilhinda aqui ó a 55 pessoal 55 vocês meu deus do céu isso aqui ó mas meu deus o que que é aí eu sou o gosto olha só pessoal então aqui a sol subindo aqui para ser uma cobra tá pessoal olha aqui o mac de como é que tá virando aqui do verde para o vermelho olha esse rsi vai bater aqui vai estourar aqui ó então pessoal neste momento dá uma conferida aí na sol tá bom ver se ela pode entrar aí na sua carteira tá bom pessoal olha só como é que tá isso aqui a sol isso aqui no diário tá pessoal agora a segunda que nós vamos falar é a matic matic você dá uma conferida aí tá pessoal olha só a matic vamos dar uma olhada aqui na matic e esses gráficos tão lindos tá pessoal lindo maravilhoso olha o que que é isso ao gosto mas o que que é isso ao gosto olha o que que é isso olha como é que tá isso aqui tá acima da média de oito da média de nove da média de 20 da de 50 da de 100 da de 200 olha como é que tá isso aqui pessoal esse rsi aqui aqui ó mas o que que é que é isso eu não paro de falar isso eu tô viciado mas o que que é isso ó 69 aqui ó vai estourar aqui vai explodir aqui o o o o o o o o rsi aqui olha esse macd aqui então pessoal segunda moeda é a é a matic tá deu uma conferida aí e analisa e ver se vale a pena vocês para vocês estarem fazendo aí é esse esse aporte aí dessa moeda vamos para a terceira moeda que eu vou falar agora a terceira moeda é a smx vamos ver aqui a smx como que ela está hoje aqui a smx pessoal olha como que tá essa smx pessoal mas o que que é isso ó acima da média de oito da média de nove maravilhindo aqui suculenta na uma equipa média semanal olha como que tá isso aqui também vamos aqui de 15 períodos vamos ver como é que tá aqui olha 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 analisando eu gosto de analisar na média diária tá pessoal amino e olha aí ó olha o que que é isso aqui pessoal 15 período mais o que que é isso isso aqui é loucura de esperando isso aqui não existe existe dá uma olhada aí entra aí dá uma olhada então pessoal essa é a dica de hoje dessas três moedetas aí para você estar dando uma analisada até aí teve um cara que mandou eu dar um analisado aqui na xilhãino vamos dar analisado aqui na xilhãino pra ver como é que tá essa chibata de nu, essa chibata doida aqui, afemaria, pelo amor, mas o que que é isso? Isso aqui, meu Deus, quem tem vende, quem tem vende, porque olha como tá isso aqui. A bicha tá abaixo da média de 8, de 9, de 50, tá abaixo de tudo aqui, ó. Olha como é que tá esse MACD aqui, pessoal, olha como é que tá aqui, ó, não, tá abaixo de 40 aqui, ó, já era, pessoal, vende, vende, venda, venda, que ela vai cair mais, ela vai cair mais, aí você vem e compra aqui, quando ela bater aqui, ó, vamos ver o que que é isso aqui, é 15, vamos ver o que que tem mais aqui pra baixo, tem aqui 12, eu acho que tem 14 aqui, ó, ai, tem 12 aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Então, pessoal, isso aqui, ó, é queda, tá? Queda, tá? Então tá aí, meu amigo, você que queria aí, a gente dá uma analisada aí, no gráfico da Shibaidu. Então, pessoal, um forte abraço, esse foi o vídeo, fique com Deus e tchau, tchau!